Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Jaque e hoje eu estou aqui para que juntos possamos resolver uma questão da banca FGV que aborda um conteúdo gramatical extremamente relevante que é a coesão por meio de uma determinada classe de palavras. Acompanhe comigo no slide, por favor. Questão da banca FGV que compôs a prova da Prefeitura de Manaus no ano de 2022. Vejamos o enunciado. Assinale a opção que apresenta a frase em que o termo sublinhado, que é o termo a ser analisado, se refere a um termo seguinte na frase e não a um termo anterior. Vejamos as nossas opções. Letra A. João casou-se com Maria, mas esta não era feliz. Eu tenho aqui o termo sublinhado esta falando que quem não era feliz? A Maria. Então aqui para evitar a repetição. Então, em Fadonha, o enunciador fez o que? Trocou o termo Maria pelo pronome demonstrativo esta. Nós, então, pela análise, percebemos que o esta faz referência a Maria, que é um termo anterior e não um termo seguinte, que é o que o nosso enunciado pede. Então, esta opção não está adequada, não é a opção a ser marcada. E aí você pode estar se perguntando, Jaque, mas poxa, eu vi na aula que o esta deve fazer referência àquilo que será dito anteriormente. Não é o que acontece nessa frase. E aí eu vou lembrar vocês o seguinte, olha só. Bem, nós temos, então, na teoria o seguinte, o pronome esse, o pronome essa, o pronome isso e suas variações, né? Esse pronome, então, ele é usado para fazer o que? Anáfora. O que é anáfora? É a referência àquilo que veio antes, que foi dito antes no texto, certo? Então, aqui há um valor anáfórico. Então, sempre que usarmos esse, essa, isso no texto, nós estamos, então, fazendo esse uso para referenciar termos já mencionados no texto, ok? Essa é a visão dos gramáticos. Por outro lado, eu tenho o este, o esta, o isto e suas variações. E o que diz a gramática? Normalmente o este possui valor catafórico. O que é isso? Ele faz referência àquilo que será dito, mencionado, explicado depois. Normalmente, essa é uma visão aceita pelos gramáticos. Mas nós temos também alguns gramáticos que aceitam o uso do este, do esta e do isto para fazer a anáfora, fazendo referência. Aquilo que foi dito anteriormente. Essa visão aqui não é unânime. Por isso, quando a gente aprende, normalmente a gente aconselha que o aluno use o este para a anáfora e o este para a catáfora. Mas é importante saber que existem gramáticos que aceitam o este para a anáfora também. E aí você precisa ter essa visão em mente na hora da sua prova objetiva e analisar aquilo que está para você aqui, ok? Na redação, especificamente, a gente aconselha que o aluno use este para a anáfora e este para a catáfora. Assim, o aluno estará certo em qualquer visão que o seu examinador tenha, ok? Bom, agora vamos dar continuidade aí com a letra B. A medicina cura doentes, mas ela não faz milagre. O ela aqui é um pronome pessoal que está fazendo referência a quem? A medicina. Para evitar a repetição em fadonha, né? Aqui foi trocado, né? O termo a medicina pelo pronome pessoal, ela. E aí eu tenho também uma referência a um termo anterior e não um termo seguinte. Por isso, esta opção não está correta. Letra C, lamentamos o fim da leitura quando ela é prazerosa. Ela, quem? Quem é prazerosa? A leitura. Aqui também há referência a um termo anterior, não é a opção a ser marcada. Letra D, a razão para ficar-se doente é esta. Qual? Má alimentação. A razão, a luta será enunciada. Qual é a razão? A má alimentação. Como eu faço aqui referência a ela, né? Por meio do pronome demonstrativo esta, eu estou fazendo aqui justamente, né? Aquilo que o enunciado pediu. Eu tenho o esta como termo sublinhado que faz referência a um termo seguinte. E aqui, vejam, o esta está naquela visão catafórica que nós relembramos aqui, ok? Então, o esta é um pronome demonstrativo que fará referência a um termo seguinte, a um termo posterior no texto. No caso aqui, má alimentação. Assim, nós temos a letra D como o gabarito da nossa questão. Vejamos a última, né? Só por análise mesmo. Letra E, as pessoas sadias são doentes que ignoram selo, selo, né? Aqui eu tenho o lo como um pronome que retoma o que foi dito anteriormente. As pessoas, as pessoas ignoram o fato, a condição de serem, na verdade, doentes, ok? Então, aqui há uma referência avapórica também. Nem tem frase depois, né? Então, essa aqui a gente já poderia eliminar sem muita análise, certo? Então, é isso. Terminamos, então, a resolução da nossa questão de hoje da banca FGV, revendo alguns pontos extremamente importantes para a prova objetiva e também para a redação. Falando sobre elemento coesivo aí, no caso, exercido por uma classe de palavras que, no caso, é o pronome. Nós vimos aí pronomes demonstrativos e pronomes pessoais. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você não conhece o nosso curso de revisão de língua portuguesa para a banca FGV, nós temos esse curso disponível lá no site. E nós fazemos justamente isso que foi feito aqui. Fazemos a revisão de alguns pontos gramaticais importantes por meio de questões que já foram parte de provas da banca FGV, tá? Então, se você tem interesse, vá lá conhecer. Grande abraço, pessoal. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.